Então tem um comparativo bem interessante entre dois lançamentos, Zblaze Stratos 3 e MLab W13. São modelos com propostas um pouco diferentes, porém a faixa de preço é muito próxima, eles custam quase que o mesmo preço e isso pode deixar alguma pessoa na dúvida. E para quem não conhece, por exemplo, o W13 ou o Stratos 13 e está procurando algo nessa faixa de preço, vai conhecer talvez aí uma outra opção nessa faixa de preço. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, tem também os links dos grupos do Telegram, com promoções, cupons, além da promoção do canal, reta final, você pode ganhar aí vários smartwatches e um smartphone também, dá uma olhada. Vamos lá, dois modelos com tela AMOLED, Always On Display, mais de 100 modos de atividade física, uma bateria bacana aí, mas depois eu comento mais sobre a bateria nos dois modelos. Os dois são IP68 e você tem aí o diferencial do Stratos 3 que ele traz o GPS. Então só um panorama para vocês entenderem o que os modelos têm a oferecer. Começando aqui pelo Stratos 3 da Zblaze, um modelo bem interessante, com uma tela AMOLED muito boa, com Always On Display, o acabamento aqui em metal nessa parte de cima, na lateral ele tem um plástico reforçado, tipo ABS, dois botões aí funcionais com uma textura legal, saída de som, microfone para chamadas, e na parte de baixo uma textura de ótima qualidade, carregamento magnético, e sensores ao centro com batimento, oxigênio, estresse, sono, REM, e o batimento é automático, o oxigênio não é automático, o plástico é de ótima qualidade, a pulseira, como eu já comentei várias vezes, ela é um pouco áspera, mas em contato com a pele é bem confortável, então é engraçado o jeito que essa pulseira te trata, mas é assim, tá? Pulseira removida é o passador duplo, fecho de metal, em cima você tem uma textura de boa qualidade, pegando aqui o W13, o diferencial dele, a pulseira magnética, igual ao do RS4 Plus, curti muito isso, gosto muito disso, acho realmente um diferencial, fica bacana, tá? O acabamento também em alumínio, e você tem aqui a coroa que interage com o sistema, lá você não tem, a tela AMOLED aqui é simplesmente fantástica, é muito boa, já adianta o melhor do que a do Zblaze, tá? E olha que a tela do Zblaze já é bem legal, aqui é uma tela maior, o .43, bem interessante, corrigindo, as duas telas têm o mesmo tamanho, não sei porquê, na minha cabeça uma é maior que a outra, mas as duas têm o mesmo tamanho, beleza? Já adiantando aqui, o Gorilla Glass está presente lá no Stratus, aqui você não tem a proteção do Gorilla Glass, tem uma proteção, mas não é de uma marca famosa, então é um diferencial lá para o Stratus 3. Coroa interage com o sistema, você não tem isso lá como eu comentei, o acabamento é muito bom, alumínio de ótima qualidade, desse lado aqui a saída de som, também tem a parte chamadas, o alumínio aqui é muito bom mesmo, pulseira diferenciada, eu gostei que eles colocaram uma cor bem discreta por fora, mas ao mesmo tempo tem uma cor chamativa por dentro, você consegue ver levemente aqui pela lateral, então fica diferenciado, mas discreto, achei legal. Na parte de baixo você tem aqui um plástico de ótima qualidade também, sensores, batimento, oxigênio, sono, bem legal, e a textura realmente é muito boa, tem esse Black Piano em volta, bem caprichado, o carregamento, com esse sisteminha aqui, os quatro pinos, fica visualmente mais bonito, porém é aquele plugzinho menor, lá, apesar de ter apenas dois, você tem aquela base de carregamento, então você chega em casa e coloca na base, é mais fácil de carregar do que esse modelo aqui, fica mais prático. Tem o logo da fabricante aqui embaixo, que eu acho legal, eu gosto quando tem o logo, com o Stratos 3 no pulso, é muito legal ver como a Zblaze vem evoluindo, você tem um relógio como esse hoje, que é um relógio de entrada, é uma entrada completão, é quase um intermediário, chega muito próximo de um intermediário, e, como eu falei, é bacana ver a evolução da marca, o produto realmente passa uma excelente sensação, ele aparenta ser mais caro do que realmente ele é, realmente ele parece ser um intermediário, um intermediário de entrada, se ele fosse um intermediário, mas parece, isso é bem interessante, e isso fica comprovado quando você coloca o relógio, ele veste muito bem, tem uma ergonomia muito boa, bem confortável, uma tela que para a categoria é ótima, entrega uma qualidade interessante, um brilho bom, contraste, atração interessante, mais evolução boa, a imagem, a imagem você consegue ver com a nitidez legal, em ângulos mais complexos, então, o conjunto realmente é bom. Bom, com o W13 no pulso, é uma proposta realmente diferente, é um smartwatch bem minimalista, tá? pessoalmente, eu sou mais fã desse tipo de relógio aqui, gosto de um relógio mais minimalista, um relógio mais fino, ele é mais fino aqui na questão da espessura, a tela não tem aquelas bordas altas, é uma coisa só, bem clean, bem limpo, então assim, me agrada muito esse design, mas confesso que a ergonomia, o conforto é superior lá no Zblazer, como eu falei, o projeto lá, é algo mais interessante, ele realmente parece algo intermediário, aqui você sente que está com um produto de entrada, mais simples, é bom, é agradável, mas você sente que está com um produto inferior, nesse quesito de conforto e ergonomia, isso que esse relógio é muito bom, eu gostei do conforto dele, eu gostei da ergonomia, é bem acertado, mas o Zblazer passa uma sensação mais premium nesse sentido, tá? Em termos de tela, essa tela eu gostei mais, é um AMOLED mais vivo, é um AMOLED mais intenso, com cores mais vivas, e o brilho é muito forte dessa tela, realmente ele entrega um brilho absurdo, você vem aqui na questão do brilho, está no mínimo o brilho, e é mais do que o suficiente, é realmente uma tela impecável, é um AMOLED de respeito, mas a questão da pegada, do conforto e da ergonomia, o Zblazer tem um projeto melhor, ele encaixa melhor no pulso, isso te dá um conforto melhor, mas aqui é muito bom também, tá? Aqui fica aí uns 15% abaixo, mas agrada bastante também. Bom, falando rapidamente do sistema, aqui do Zblazer, para baixo tem a parte de notificações, para cima os atalhos, para o lado você tem aqui os resumos e tal, eu gosto que tenha esses blocos aqui, igual ao do Marte Watch mais top, para o outro lado é a mesma coisa, segura apertado Watch Face, tem muita opção para baixar, o botão de baixo você abre os modos, são mais de 100 modos com IP68 e GPS, o botão de cima você tem acesso a todas as funções, porém ele trabalha de uma forma diferente, ele tem as categorias, então ele esconde um pouco as funções, aí você tem que acostumar com esse recurso, com esse recurso não, com esse formato novo, mas acostuma, é tranquilo até, ficou legal, sistema que vai um pouco além de um sistema de smartwatch de entrada, realmente ele chega próximo de um sistema de um smartwatch intermediário, tá? Bom, vindo aqui para o W13, para baixo tem os atalhos, para cima notificações, girou a coroa aqui você muda o Watch Face, para o lado você tem todas as funções, para o outro lado tem alguns resumos, funções rápidas, botão de baixo abre os modos, eu não mostrei lá, mas também faz a mesma coisa, tá? Aqui também são 100 modos, bem legal, só que não tem o GPS, tem o IP68, segura o apertado o Drop Watch Face, enfim, aquela coisa de sempre, e para o lado aqui você tem todas as funções, tá? Ele tem o SOS que é interessante, a parte de chamada, batimento, oxigênio, sono, previsão do tempo, música, tem uma função legal que você ativa essa função aqui, e aí a música do celular sai aqui no relógio, tem gente que gosta disso, né? O humor seria ali o stress e tal, tem joguinho da memória, tem integração bastante pessoal, a parte de configurações, é um sistema mais simples, é um sistema que realmente remete a algo mais de entrada, né? Então, como eu falei, o Zblazer conseguiu ir um pouco além. Se no futuro o Zblazer conseguir trazer um modelo aí, com monitoramento tomático de tudo, oxigênio, estresse, sono, né? No caso, sono REM, uma memória interna para músicas, um amolege um pouco superior, já é um intermediário, aí ela já entra em outro nível. Eu acredito que está caminhando para isso, a marca está evoluindo aos poucos, e evoluindo com qualidade, tá? Então, tem tudo para ela lançar um intermediário no futuro, seria excelente, né? Um Stratos 4 caberia perfeitamente nesse formato que eu acabei de comentar. Lógico, o preço subiria um pouco, eu acho que iria ali para casos R$400,00 e tal, mas seria algo realmente bem mais sofisticado. Vamos ver. Questão de bateria e certificação, já comentei, IPM8 nos dois, dá para nadar até 1,5m por 30 minutos, e bateria, o Zblazer é melhor, tá? É uma bateria bem grande até, então, para a maioria das pessoas vai durar 5, 7 a 7 dias, mais ou menos, mas vamos mais tranquilo, dá para chegar mais do que isso. O W13, a bateria dura menos, coloca aí de 3 até 5 dias, mas ele assim é bom, tá? Não é ótimo, mas é bom. No caso do Zblazer já é muito bom, vamos dizer assim. E para fechar, qual vale mais a pena? São propostas diferentes, realmente, são propostas diferentes. no geral, o conjunto do Zblazer agrada mais e entrega mais, tá? Então, vale mais a pena, porque ele entrega mais pelo mesmo preço, praticamente. Mas, se você não precisa de GPS e gosta de um modelo mais minimalista, o W13 vai te agradar bastante, tá? Realmente, ele tem um visual muito agradável, uma tela incrível, eu gostei bastante, um modelo que realmente me agradou, tá? Se eu não precisasse de GPS, eu iria no W13, é a minha escolha, o modelo eu gostei bastante. Mas, precisando de GPS, você tem o Zblazer, que é fantástico também. Na descrição tem o link de review de cada um, fico por aqui, até o próximo comparativo. Tchau. 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 Tchau.